Recordo-me aí Tu me disseste, meu filho, meu filho Do meu conhecimento Sem gole Não basta Esquece de mim Por favor, por favor Não confure-se na cara que a sua dor Não posso mais, posso mais, 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 mais Estrela Não quero te esquecer Prometo-me, por favor Não vai longe falar De amor Como? Eu ouvi Tânico de gelo Maldição Ó Espírito satânico Perverso Ditânico de chacal do mal Que rodazão Que rodazão É isso Quanto Quanto Eu ouvi Por quê? Eu ouvi O Cristo Também foi caído Porque eu não posso sair, não, a minha boca. Importante o que eu vou prever, que a atualização é uma vida natural. Se eu diria meu destino, chamar-te literalmente a porta do rato. Por que dizer? No meu povo, senhor. Senhor, basta uma espécie de dinheiro. Amor, por que? Não procure-se. Amor. Eu não me posso amar, não pode andar. Mas eu desespero, não me posso amar. Não me posso amar. Não me posso amar. Não me posso amar. De amor. Aplausos